Olá, meu nome é Beatriz. E eu sou o Lucas. E nós somos estudantes de enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde. E esse foi um projeto de iniciação científica realizado nos anos de 2020 e 2021, cujo tema é taxonomia cip e unidades pediátricas no Distrito Federal, registro de enfermagem e prevalência de diagnósticos. Os enfermeiros enfrentam dificuldades na implementação da SAI, que é uma ferramenta organizadora do cuidado de enfermagem. Essas fragilidades comprometem a assistência integral e imunizada às necessidades das crianças e seus familiares, especialmente no contexto da hospitalização na pediatria, visto que cada criança possui suas particularidades e encara a hospitalização de uma maneira singular. Diante disso, o nosso estudo buscou identificar, a partir dos registros dos enfermeiros em prontuários institucional, os diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem da taxonomia cip mais prevalentes nas unidades pediátricas de dois hospitais públicos do Distrito Federal. Trata-se de um estudo de abordagem transversal descritivo exploratório, desenvolvido em unidades pediátricas de dois hospitais, que aqui chamaremos de ROP1 e ROP2, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A amostra foi constituída por 20 prontuários de pacientes que tiveram internados no ano de 2020 e que tiveram uma internação igual ou superior a 7 dias. Após a coleta de dados nos prontuários, houve uma análise dos termos quanto às necessidades humanas básicas comprometidas e a construção de diagnósticos prioritários, considerando os eixos foco e julgamento da CIP. Após a montada de diagnósticos, foram convidados especialistas para validar e indicar a substituição ou propor novos diagnósticos, sendo verificado o índice de concordância. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, conforme recomendações. Quanto aos resultados, a NHB mais prevalente em ambos os hospitais foi a regulação, representando, na ROP1, no Hospital 1, 45,8% da amostra, seguido de nutrição, interidade cutanomucosa e outras NHBs. Já no ROP2, no Hospital 2, a NHB regulação totalizou aproximadamente 25% da amostra, seguido da eliminação, imotividade, hidratuação, interidade cutanomucosa, atenção e outras NHBs. Os termos encontrados nos registros possibilitaram a construção de 34 diagnósticos prioritários para os dois hospitais. No ROP1, a prevalência foi de hiperglicemia, dor e função do sistema respiratório prejudicada, sendo cada um deles 8,8% da amostra. Já no ROP2, a função do sistema respiratório prejudicada e a febre foram os dois diagnósticos mais prevalentes, sendo 14,7% da amostra, cada um. Quanto aos registros dos enfermeiros em si, percebemos que eles foram pontuais e vinculados aos procedimentos realizados, sem qualquer tipo de intervenção ou resultado esperado descrito. Os diagnósticos validados apresentaram um índice de concordância maior ou igual a 0,80, sendo quanto mais próximo de 1, maior a confiabilidade da amostra. Nós percebemos, diante dos registros, a ausência da SAI, da sistematização, e de um sistema de diagnóstico na prática dos profissionais de enfermagem em pediatria. Não há qualquer emprego formal de uma terminologia própria, com base em sistemas classificatórios, e de diagnósticos como a SIP. A carência de publicações voltadas ao objeto de estudo foi algo que nós conseguimos perceber durante o nosso levantamento, principalmente na utilização de sistemas classificatórios em pediatria, no que concerne a uniformização e a validação de diagnósticos de enfermagem para a prática assistencial sistematizada. Considera-se, então, necessário fazer com que os enfermeiros compreendam que a implementação da SAI e a utilização de um sistema classificatório e de diagnósticos são extremamente importantes para a legitimação e a consolidação da profissão no país. Essas foram nossas referências, e nós gostaríamos de agradecer a nossa orientadora, doutora Tereza Moraes, e a Universidade de Brasília, pela oportunidade.